Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a loja da Todeskine aqui em Curitiba. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Eu vim numa palestra hoje e aí a Viviane Bueno me mostrou o painel que é o DNA da Todeskine, que é a marca que está fazendo 80 anos esse ano. E ali ela vai contar um pouco como é o sistema da Todeskine. Então Jaqueline, aqui a Todeskine sentiu a necessidade de mostrar para o cliente quais são os processos que alguns produtos passam pela indústria para chegar até o cliente. Também esse espaço é o DNA, que nós temos hoje nas lojas para mostrar um pouco da fábrica dentro das lojas. Então assim, hoje nós temos um large color, que são 4 mil cores. Então hoje o arquiteto pode especificar a cor que ele imaginar que a gente vai conseguir fazer dentro do nosso parque. Nós temos os perfis e alguns acabamentos, como o aqua, o color glass, o primus, que são perfis diferenciados que hoje a Todeskine produz dentro da indústria, com as cores das lacas e diferentes divididos que nós temos. Temos também aqui a questão dos nossos produtos exclusivos, que a gente chama de alta pressão, baixa pressão, lâmina natural, os cintos, que é uma pintura única. Então ela produz muito o veio da madeira. Então assim, as lâminas naturais realmente são naturais. Então elas têm toda a naturalidade da madeira. Nós temos também um painel aqui que mostra as etapas da pintura. Isso é bem importante. São 7 etapas de pinturas para nós chegarmos na pintura alto brilho. Essa pintura é qualidade. São 3 no mundo que tem o certificado de qualidade que a nossa pintura tem. E é totalmente feita dentro da nossa rústria. Nós temos o ISO 9001, 14-2001. Nós temos 5 anos de garantia. A nossa empresa é totalmente sustentável. O quarto e o abril dela tem em torno de 54 mil metros. Então aqui a gente está apresentando para o cliente a questão da nossa modulação. Como a gente vai estar fixando ela na parede, a questão da nossa chapa de fundo, que ela é uma chapa. Ela tem uma resistência bem maior, ela é encaixada no nosso móvel. Ela não fica encostada na parede por conta de unidade. Então ela tem tudo um estudo para que ela seja aplicada ao cliente. O nosso sistema de fixação hoje, a gente chama ele de 3. Ele é um sistema, ele é 3-dimensional. Depois que a gente fura a parede, que a gente faz muito fundo no armário, o montador com uma chave de fenda, ele consegue manusear essa regulagem desse armário, por exemplo, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para frente ou para trás. Sim, tem que estar tirando o armário da parede e furando novamente, por exemplo. É sensacional. E fora que a estética interna fica linda, porque não aparece cantoneira, não aparece capa fura, ele é super 10. E a parte de baixo são as nossas gavetas, nossos sistemas de corrediças. Nós trabalhamos com a Bloom, nós trabalhamos com a Rete. E a questão das alturas, da nossa modulação, profundidades. Então a gente tem hoje uma gama bem grande, que a gente consegue atender vários projetos com maior exclusividade. Então, se você ficou curioso para ver essa loja, ela é a loja da Toda Skinny Batel, que fica na rua Carlos de Carvalho, no Batel, em Curitiba, Paraná. O vídeo de hoje fica por aqui e lê-me se você pode ter na casa dos seus sonhos.